Olá, tá começando mais um Minas Rural. Sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui, eu já te peço a gentileza. Se inscreve, compartilha com os amigos, curte, deixa aqui um comentário que é importante pra gente saber a opinião de vocês. E hoje a gente tá em clima de carnaval. Nós fomos às ruas pra ver como a galera de BH tem se preparado pra folia. Aproveitamos e trouxemos uma receita de drink pra alegra a festa. Uma versão alcoólica e outra sem álcool. Visitamos também uma fábrica de kombucha em Nova Lima. O mercado pra bebida é promissor e cresce mais de 10% ao ano. Hoje eu te levo junto pra conhecer comigo uma fábrica de kombucha em Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, do casal Verusca e Marcelo. Eles viram uma grande oportunidade nesse setor, já que o mercado da kombucha é de mais de 2,5 bilhões de dólares por ano no mundo. Eles estão investindo nesse segmento que atrai muitos consumidores preocupados com um estilo de vida mais saudável. Quando a Verusca e o Marcelo se mudaram pra Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, estavam em busca de uma vida mais conectada com a natureza, saudável, e a beleza do lugar era um convite a tudo isso. E nessa busca conheceram a kombucha, um chá fermentado, levemente adocicado, que os estudos apontam que traz benefícios à saúde. Se encantaram com o universo da bebida, que é cheio de história e tradição. A kombucha é uma bebida que pode ser dita de milenar, sabe? Existem relatos na Bíblia de consumo de uma água do vinagre azedo, né? De uma bebida azeda. Tem relatos também de que os samurais usavam as kombuchas pra se recuperar das lutas. É uma bebida que tem ácidos orgânicos, que tem micro-organismos do bem, que vai estar especialmente cuidando inicialmente do nosso intestino. E vai atuando em vários outros sistemas, né? O nosso metabolismo ganha um api, né? E a imunidade junto com isso. O casal começou a produzir primeiro pro consumo próprio. Aí levaram pros amigos experimentarem e de repente os pedidos começaram a chegar. Decidiram então abrir uma pequena fábrica, em casa mesmo. A gente foi percebendo que nós tínhamos um mercado. As pessoas foram pedindo, foram pedindo. E pra gente conseguir expandir, a gente tinha que estar completamente legalizado. Legalizado no sentido de ter um processo bem definido, a fábrica bem organizada, ela foi auditada pelo Ministério de Agricultura. E foi nesse momento que a Emater Minas entrou nessa história. A Emater, ela se alinha muito com a gente. O propósito da Emater aqui na região é fomentar produtores, é fomentar novos produtos, é agregar e consolidar a rede de fornecedores. Nós produzimos parte dos nossos insumos que precisam ser certificados para que eles possam ser empregados na fabricação de kombucha. Além disso, o fato de a gente se intitular um ponto, a gente agrega produtos que vêm de outros fornecedores regionais. A Emater, aqui no município de Nova Lima, ela trabalha não só o aspecto produtivo, mas ela trabalha também a inclusão produtiva, a abertura de novos mercados e a conexão, a interligar esses produtores, tanto no aspecto de produção de matéria-prima como no aspecto de processamento. Além de conectar os produtores da região que fornecem insumos para a fabricação da kombucha.eco, A Emater também acompanha o casal na estruturação da agroindústria e nas boas práticas de fabricação. A kombucha, como já foi falado, ela é uma bebida que contém micro-organismos vivos. Por ser assim e por não passar por nenhum processo que vá matar esses micro-organismos, é extremamente importante que seja uma agroindústria regulamentada, fiscalizada pelo mapa. Por quê? Para garantir que realmente o produto que vai chegar até o consumidor seja um produto de qualidade e seguro do ponto de vista nutricional. E a Verusca abriu as portas da fábrica, que está devidamente regularizada, para a gente conhecer um pouquinho do processo de produção da bebida. Aqui a gente tem a base da kombucha, os micro-organismos vivos, que é produzido inicialmente, é fermentado inicialmente. E aqui eu vou estar fazendo a saborização do hibisco com gengibre. Então eu vou colocar a F1, que é a fermentação inicial, a base de chá verde. E nesse outro balde eu estou com um chá preparado de hibisco com gengibre. E a gente vai estar fazendo a mistura. E um dos diferenciais que a gente tem se proposto é o menor uso de açúcar. Ok. Então aqui agora, essa bebida vai ser envasada. Então nós vamos para uma outra sala, que é a sala do envase. Vamos lá? Então nós estamos aqui na etapa de envase, que é onde a gente transfere a kombucha para um reservatório maior para os reservatórios menores que vão ser utilizados. Que podem ser garrafas, podem ser latas, aqui no nosso caso. O processo, ele tem uma etapa final, que é a segunda fermentação. Ou seja, os micro-organismos estão aqui em um outro ambiente. Nesse novo ambiente eles vão produzir mais ácidos e a reação açúcar produz ácidos orgânicos e gás. Então o gás que a gente tem, a gente acompanha a evolução do gás através de manômetros. E quando a gente quer interromper o processo, a gente leva as latinhas ou as garrafas para a geladeira. Todo esse processo é muito dependente de temperatura. Essa é praticamente a penúltima etapa do processo, em que a gente vai colocar a tampinha na lata e vai fixar essa tampinha. A gente tem uma máquina semi-automática, que tudo que eu preciso fazer é colocar a lata, apertar, ela sobe e quando desce, eu já tenho a lata completamente selada. Então nós terminamos agora a datação e as latas têm que esperar 48 a 96 horas para que a fermentação que está acontecendo dentro da lata se complete. E a gente acompanha isso através do uso, em cada lote, de um manômetro que mede a pressão interna. Daqui ele vai para a geladeira e da geladeira vai para o cliente. A Ponto Eco produz cerca de 250 litros de kombucha por mês e a meta é chegar à capacidade instalada da fábrica de mil litros por mês em breve. Existe um consumo mundial que tem crescido na ordem de 10, 15% ao ano. O consumo brasileiro está em uma fase quase que exponencial. O Brasil é o segundo país em termos de número de marcas de kombucha. E a gente acha isso bom, porque a gente tem a possibilidade de levar a nossa marca, o nosso jeito, os nossos insumos para as pessoas que vão valorizar isso. Ao todo, a empresa fornece seis sabores de kombucha, como hibisco com gengibre, maracujá com capim-limão, ameixa com especiarias e maçã com tomate selvagem. E eu posso garantir todos uma delícia. Kombucha tem que ser bebida na taça, gente. É outra história. É produto de qualidade. É direto com o produtor. É da agricultura familiar. É de Minas Gerais. É do Campo. O seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br Para uma política pública dar certo, não basta apenas fazer o lançamento, dar publicidade, até destinar recursos. É importante ter um corpo técnico qualificado, planejamento e, sobretudo, acompanhamento para, quem sabe, propor melhorias. E é isso que um grupo de auditores federais do Tribunal de Contas da União está fazendo no programa ABC+, do Ministério da Agricultura. E está contando com o suporte da Emater Minas. O programa ABC+, tem o objetivo de promover a adaptação do setor agropecuário brasileiro às mudanças climáticas. Além de incentivar o uso de técnicas que controlem as emissões de gases de efeito estufa, com aumento de eficiência e resiliência dos sistemas produtivos. Em Minas Gerais, a Emater Minas integra o comitê gestor do programa e atua diretamente com os produtores rurais para alcançar os objetivos do ABC+. Na última quinta-feira, 8 de fevereiro, os técnicos da empresa se reuniram com os auditores do Tribunal de Contas na sede da Emater, em Belo Horizonte, como parte dos trabalhos da auditoria. Neste momento estamos recebendo o pessoal do Tribunal de Contas da União, que está fazendo uma, digamos assim, uma auditoria, mas não uma auditoria no seu sentido, assim, tão forte, né? Uma auditoria de colaboração, uma auditoria de sentir como está o programa, uma auditoria de ouvir sugestões dos parceiros, dos produtores, dos agentes de crédito, quem opera realmente o programa no Estado. E ontem nós visitamos alguns produtores, ontem, anteontem, na zona da Mata, na região de Viçosa, e hoje eles estão aqui na Emater para ouvir os colegas do crédito rural. A gente está fazendo uma auditoria operacional no Plano ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC+, que é esse novo ciclo do programa de 2020 a 2030, que é um plano organizado pelo Ministério da Agricultura, de competência federal, mas que tem aplicação no Brasil todo. Então, a ideia dessa auditoria operacional é identificar gargalos, pontos de melhoria e trabalhar essa eficiência do programa, fazer esse programa ser mais eficiente, chegando em mais produtores, de uma maneira melhor para todos. Então, a ideia da visita à Minas Gerais foi uma indicação do próprio Ministério da Agricultura, por ter um grupo de gestor estadual mais bem organizado, já ter um plano de ação estadual estruturado. E nós viemos para cá para ter esse contato direto, tanto com os extensionistas, com os produtores, e para entender um pouco da realidade local, da aplicação dessas tecnologias que o plano preconiza. Então, assim, para a gente está sendo muito rico, essa troca de experiências, esse contato direto com o produtor, essa vivência que os extensionistas têm. E, sim, a gente está muito grato, a Emater está ajudando a gente a fazer essas visitas também. O trabalho de auditoria do programa ABC+, começou em outubro de 2023 e deve ser concluído pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União em maio deste ano. A partir daí, o relatório segue para a apreciação dos ministros do tribunal, que então fazem as recomendações para a melhoria do programa. É carnaval, mas não dá para descuidar da alimentação, pelo contrário, é importante fazer uma alimentação saudável, mais leve, para dar conta aí do tranco, da folia. Por isso, na Dica Técnica de hoje, a gente te dá um passo a passo de como higienizar e armazenar folhosas, para fazer aí uma saladinha delícia para esse carnaval. As hortaliças são versáteis e podem ser usadas na preparação das mais variadas receitas. Os alimentos podem transmitir doenças por meio da contaminação na superfície do solo, no transporte. E daí, quando esse alimento chega nas nossas residências, a gente tem que ter cuidado com os vegetais, para estar sanitizando, que é uma forma de redução da carga microbiana. Para eliminar parte dos micro-organismos que estão na superfície dos vegetais, no caso das hortaliças, nós vamos usar o hipoclorito, que na verdade é a água sanitária, na proporção de uma colher de sopa de hipoclorito para cada litro de água. Como na minha vasilha tem dois litros de água, eu vou usar duas colheres de hipoclorito. Lembrando que esse hipoclorito que nós estamos usando, essa água sanitária, ela tem a concentração de 2,5%. Se essa concentração fosse 1%, seriam duas colheres de sopa para cada litro de água. Antes de colocar os vegetais na sanitização, nós precisamos lavá-los em água corrente. Lave folha por folha, usando a pressão da própria água para remover a sujeira aparente. A alface vai ficar 15 minutos na solução de hipoclorito, a água sanitária. Passados 15 minutos de molho na solução, nós vamos retirar o vegetal daí e vamos fazer o enxague para remover parte do resíduo da água sanitária. A hortaliça que você adquiriu no sacolão, lavou, você vai colocá-la na centrifugadora manual ou põe para escorrer sobre um papel toalha, o que você tiver. Nós vamos mostrar para vocês agora como guardar a alface para que ela dure mais tempo na geladeira. Usando o papel toalha, nós vamos forrar um plástico e vamos colocando as alfaces. Esse procedimento pode ser usado para a conservação de outras folhosas. Como a gente já forrou aqui com alface, uma primeira camada, aí eu vou voltar com papel toalha e colocar as demais folhas. Você pode colocar essa alface na geladeira e terá ela para consumir durante a semana. A última camada tem que ser sempre do papel toalha. Outra forma de armazenar a folha de alface é pegando o papel toalha, colocando água sobre ele, não muito porque senão ele rasga, e envolver o pé de alface nesse papel toalha. Depois que a gente envolveu o pé no papel toalha, nós vamos colocá-lo numa sacolinha plástica dentro do gaveteiro de verduras. Quando ele fica inteiro assim, ele dura até mais tempo do que quando guardado na embalagem de plástico. A alface está pronta para ser guardada na geladeira por aproximadamente cinco dias. Em caso de dúvida, você pode ligar para o plantão técnico da IMATER ou procurar um escritório no seu município. É carnaval, minha gente. O Minas Gerais não podia ficar de fora, então a nossa equipe foi para as ruas para ver como é que a galera aqui de BH está se equipando, digamos assim, para curtir a folia. Bruxa, fada, vilão e até personagem de videogame. Foi dada a largada para a festa popular mais amada do Brasil, o Carnaval. Nesta época, as fantasias dão um toque especial à folia, transformando as ruas comuns da cidade em cenários alegres e coloridos. Com tantas opções de figurino, escolher a fantasia perfeita não é uma missão fácil. Depois de muita procura, o Matheus e a Carina já sabem o que vão usar. Foi uma luta para conseguir a fantasia, né, Carina? Sim, foi uma luta. Tanto tempo. Programar para saber qual fantasia que a gente vai escolher. A gente procurou a calça, né, já que a minha fantasia vai ser salva-vidas, né, tentar ajudar a população. Minha é anjo negro. Anjo negro. O que você comprou? O que tem aí dentro dessa sacola? Tem asinha, o arquinho e uma pochetezinha que eu comprei só. Em Minas Gerais, são esperados mais de 12 milhões de foliões. 5 milhões e meio só em Belo Horizonte. A nova capital do carnaval atrai gente de outros estados e até de outros países. O François e os amigos vieram da França para experimentar o carnaval pela primeira vez. Ele não escondeu o entusiasmo em aproveitar os dias de folia. É a primeira vez que a gente vem para o carnaval no Brasil e estamos muito felizes em poder participar. A gente sabe que um monte de gente se reúne no Brasil porque é um momento muito feliz para as pessoas, para celebrar, para dançar, para ter momentos de muita alegria. Então queremos participar. A gente esperou muito por esse carnaval. Festa, alegria e muita diversão é o que não pode faltar durante o carnaval. Mas para a folia ser completa é muito importante manter alguns cuidados com a alimentação e principalmente com a hidratação. A gente vai bebendo mais, 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 com um pouco bêbado além da conta, aí um pouco de náusea e acabei desistindo indo para casa para não estragar o dia. Se você for consumir bebida alcoólica, o ideal é para cada copo de álcool, um copo de água. A conta que a gente usa mais ou menos nessa média é para esse momento, né, que você está exposto ao sol, pulando e bebendo bebida alcoólica, é 40 ml para cada quilo de peso corporal. Então se a pessoa pesa em média 60 quilos, vai ser mais de 2 litros de água ao longo do dia. Olha, eu procuro comer comidas mais leves. Eu evito comer na rua e bebo bastante água. A gente tem que ter uma preocupação, tanto antes, durante e depois, né, de uma exposição a um bloco de carnaval, por exemplo. Pensando logo antes, poderia ser um sanduíche leve, poderia ser uma refeição, arroz, feijão, uma proteína magra. E aí quando a gente fala proteína magra, poderia ser o ovo, poderia ser uma carne mais magra, um peito de frango, um peixe e vegetais, né. Frutas é sempre bem-vindo. Durante a exposição do carnaval, se você vai ficar horas ali, o consumo de bebida alcoólica acaba levando a pessoa a não consumir alimentos, né. Então o ideal é alimento mais leve. Então chocolate é um excelente alimento. Quanto mais rico em cacau, melhor. E a palavra real é equilíbrio, né, você conseguir se divertir, estar com os amigos, mas ter cuidado com a quantidade das coisas que você vai fazer. Poder curtir com as pessoas, essa é a máxima, é a razão, né, do carnaval. É carnaval e um drinquezinho pode, né, minha gente. Tá liberado, com moderação, claro. E a gente tem na receita de hoje um drink com a cachaça jambruna, você precisa conhecer e tem também opção pra quem não tá querendo consumir álcool. Olá, aqui quem fala é Thiago Secote. E em clima de carnaval vou passar pra vocês duas receitas de coquetéis. Um coquetel alcoólico e um coquetel não alcoólico. Aproveitando aí esse clima de folia, vamos utilizar a cachaça com infusão de flores de jambu, a jambruna e nada melhor do que a própria produtora pra poder falar sobre esse produto. A jambruna surgiu há mais ou menos cinco anos. Eu sempre frequentei muito Belém do Pará, né, tem quase 12 anos que eu sempre vou lá. E sempre provando novos sabores, eu senti essa vontade, essa necessidade de ter essa tradição da cachaça feita com jambu, que já existe lá. Mas se unir à tradição da cachaça mineira, cachaça de alambique, todo o cuidado que a gente tem e toda a tradição que a gente tem na destilaria de cachaça, né, que já é centenária. A gente chegou numa receita que aí leva a cachaça envelhecida um ano na Angurana e no Jequitibá, nas madeiras que a gente usa, e usando só a flor do jambu, que é uma plantinha, né, bem pequenininha, que tem um espilantol, que dá esse tremorzinho na boca, que dá essa sensação gostosa de dormência, uma salivação, uma vontade, assim, de provar coisas. E é isso, a gente chegou na combinação perfeita, que eu gosto de dizer, que é a união do melhor dos dois estados. Nós vamos começar com um copo longo e um punhadinho de folhas de hortelã. Meia dose, 25 ml, do suco de limão. A mesma quantidade, 25 ml, do xarope de açúcar. O xarope de açúcar é feito misturando partes iguais de água e açúcar até a total dissolução. Muito simples. E uma dose de 50 ml da jambruna. Nós vamos amassar levemente as folhas de hortelã com as nossas bebidas. Vamos completar o nosso copo com gelo. E adicionar por volta de duas doses, 100 ml, de água com gás. Vamos misturar brevemente para incorporar os ingredientes. E espalhar o hortelã pelo copo. Vamos decorar com os ramos de hortelã. E uma fatia de limão. Então está pronto o nosso mojito amazônico com a cachaça jambruna para você curtir o carnaval. Saúde! E agora a nossa opção não alcoólica para quem por algum motivo não pode beber ou não gosta de beber. Nós vamos incrementar a receita que a gente já viu com algumas fatias de gengibre. Que vão ser amassadas aqui no nosso copo. Um punhado de folhas de hortelã. Para incrementar esse coquetel não alcoólico, a gente pode utilizar uma groselha. Ou fazer uma opção artesanal utilizando chá de hibisco e açúcar misturados em partes iguais. 25 ml. E 25 ml também do nosso suco de limão. Vamos amassar esse hortelã levemente. Completar o nosso copo com gelo. E, para trazer uma complexidade, completar ele com água tônica. Ou no refrigerante de limão, caso você não goste do sabor da tônica. Vamos misturar aqui os ingredientes para que eles se integrem. E também para espalhar essas folhas de hortelã pelo copo. E vamos decorar aqui com um raminho de hortelã e uma fatia de gengibre. Viu como é fácil fazer um bom coquetel na sua casa? Então, espero que você siga essas dicas para curtir o carnaval e boa folia. Saúde! Minas Rural está acabando, é carnaval. Vamos todos cair na folia, nos divertir com cuidado, com saúde. E a gente se encontra aqui novamente na semana que vem. Ah, antes, se você ainda não é inscrito, já aproveita, faz a gentileza, se inscreve aqui no nosso canal. Curte, compartilha com os amigos. Deixa aqui um comentário, me conta como é que foi sua festa. Música 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 Música